Música Fala aí galera, beleza com vocês? Homem aqui, interessando mais um vídeo E hoje galera, rumo esse relato pra vocês aí Pra continuar na pegada de vida futebolística Tivemos ontem aí, quarta-feira Modo carreira com o jogador lá no FIFA 15 Hoje, rumo esse relato pra vocês aqui no PES 2015 É o Shuya aqui, né? Mudando de continente, né? O Rafael tá jogando lá na América Latina, né? Na América do Sul, lá no River Plate da Argentina Enquanto isso, o Shuya é um japonês que está jogando aqui na Ásia No Chelsang Teang, né? Um time coreano, cara E hoje teremos uma partida contra um time chinês Contra o Hwangin Kingchun, cara É, o time aí de cores bonitas, de cores fortes O time do pavão, né? Dá pra ver ali no escudo do Hwangin Que tem um pavão, né? Cara, tem um pavão E o Chelsang Teang não tem nada Mas eu descobri no vídeo passado Que o Chelsang Teang é um clube coreano E não clube chinês Como eu dizia desde o começo da série Certo? Tudo isso aí, galera Essa é a partida que marca o final do primeiro turno Da J-League, né? Um turno aí que o Chelsang Teang começou mal Mas depois veio se recuperando Está na quinta colocação atualmente Duas colocações atrás Do grupo dos três primeiros Que é as posições que dão uma qualificação Para a Liga dos Campeões da Ásia Certo, galera? Vamos aí pra partida então Entre Hwangin e Chelsang Teang É isso aí, galera Tá bonito o estádio do Escorpião Que na minha opinião é o Maracanã Eu não sei se o pessoal concorda comigo Mas eu acho que o estádio do Escorpião É o Maracanã, certo? Então tá aí a galera cumprimentando ali Os times já entraram em campo Já estão praticamente prontos Para o pontapé inicial Nessa partida, como eu já disse pra vocês É a décima nona jornada, né? A décima nona rodada do campeonato asiático Aqui do PES Ou seja, é a última rodada do primeiro turno Vamos fechar com chave de ouro Então com uma boa vitória Certo? Então vamos lá, galera Chelsang Teang contra Hwangin Batida pro gol Passou o lado esquerdo do goleiro Sem muito perigo, né? Eu pedi ali O cara nem me deu bola, hein? Olha o Chuyah partindo pra cima da marcação Ele vai levar a linha de fundo Levou Pode ser cruzamento pra área Cruzou Toque de cabeça Tirou a zaga Bola voltou Olha o Chelsang E a batida pro gol O cara em boa trave O cara em boa trave O nosso camisa número 19 Por capricho A bola não entra A vinha o Hwangin Cruzamento pra área A bola sobrou Pode sair Bela defesa Do nosso goleirão Camisa 10 Cara Camisa 10 dominou ali dentro da área Com estilo Bateu pro gol Bela defesa Vamos lá, Chelsang Ainda tem tempo Quem vem é o Hwangin Só segurar essa pelota aí Pro juiz acabar o primeiro tempo Lá vem o Hwangin Com perigo Invadiu a área Camisa número 11 Pode marcar o primeiro gol Gol É do Hwangin É de Yugi Ke Camisa número 11 Os chineses abrem o placar Aqui no estágio do escorpião A torcida festeja pra caramba É dele É de Yugi Ke Foi comemorar com a torcida ali No último lance do primeiro tempo Uma infelicidade da zaga O camisa número 2 Ficou perdidaço na jogada Ele ainda Ele ainda Ameaçou voltar Engraçado isso Ganhou da marcação ali no corpo também E colocou Sem problemas No fundo da rede Abre o placar O Hwangin É Aqui No estágio do escorpião 1x0 1x0 Problemas então Para o Chiu Sang-Tiang Não criou muito Nesse primeiro tempo Mas colocou uma pelota na trave Ao contrário do Hwangin Que criou umas duas oportunidades boas O Chiu Sang-Tiang Precisa melhorar Para a segunda etapa Porque a primeira etapa Já está Terminada Hwangin 1 Chiu Sang-Tiang 0 Vamos aí Logo pro segundo tempo Porque esse cara Tem que aparecer mais O Shuya Tem que aparecer mais Tem que marcar Um golzinho aí Para colocar fogo Na partida Novamente Vamos aí galera Para a segunda etapa Então De Chiu Sang-Tiang 0 Hwangin 1 Vamos lá Olha o Shuya ali Na entrada da área Ele pode bater de esquerda Ele bateu para o gol Belo a defesa do goleirão Olha o Shuya Belo Passe de letra Saiu na cara do gol Para fazer Pegou o goleiro O Shuya no rebote É Dele é De Chiuya É do Tio Sang-Tiang Foi dele É de Chiuya Camisa número 11 Ele que começou A jogada Com um lindo Passe de letra O camisa número 4 Parece que não é atacante Então ele não soube Colocar Dentro das redes Mas no rebote A zaga Do Hwangin Deu o goleiro E o Shuya Saiu lá de trás Para colocar a pelota Dentro da rede É o empate Do Tio Sang-Tiang Aqui no estádio Do escorpião Um Hwangin Um também Tio Sang-Tiang Gol de Shuya Meus amigos Lá vem o Hwangin Para cima Olha a sua enfiada De bola Na linha de fundo A bola saiu com tudo Parece que eu vou sair agora Eu sempre saio Nessa marca Do segundo tempo Aos 70 minutos Mais ou menos O Shuya sempre sai Porque ele ainda Não tem resistência Suficiente Para aguentar Os 90 minutos Então o Shuya Saiu de campo Mas pelo menos Ele deixou sua marca Um Tio Sang-Tiang Gol dele E um para o Hwangin Gol do camisa Número 11 Bacana Bacana Gostei dessa partida Pelo menos o tempo Que eu fiquei Em campo Agora eu vou acelerar O tempo Se acontecer alguma coisa Eu trago Para vocês Beleza Então é isso aí galera Já volta Olha o Tio Sang-Tiang Levou ali para a linha de fundo O camisa número 9 Levou a linha de fundo Bateu para o gol Bateu para fora Com um certo perigo Lá vem o Tio Sang-Tiang Saiu na cara do gol Perdeu Meu Deus Que feio Lá vai o Tio Sang-Tiang Ele caiu no primeiro 7 Tocou para dentro da área Ele pode virar E bater para o gol De novo Esse camisa 5 Gosta de perder gol Últimos instantes Aqui no estágio do escorpião O Tio Sang-Tiang Vai partindo para cima Nesses últimos minutos Mas não dá tempo De mais nada O juiz encerra a partida Entre Hwang E King Xun 1 Tio Sang-Tiang Também 1 Foi uma boa partida Eu gostei Tio Sang-Tiang Teve várias oportunidades Depois que o Xuya saiu Acho que principalmente Com camisa número 5 Camisa número 5 Ele o loirinho Da nossa equipe Teve várias chances Mas ele não conseguiu Fazer o gol Na minha opinião Ele perdeu os gols Eu acho que ele não Conseguiu fazer não Ele teve a proeza De conseguir errar Os gols Nas chances Que ele teve Então Tio Sang-Tiang Consegue o empate Para cima do Hwang Eu acho que é um empate Bom Afinal O Tio Sang-Tiang Continua ali No pelotão da frente Brigando Por uma vaguinha Entre os 3 primeiros Colocados Da competição Certo galera Eu vou dar um corte No vídeo E eu volto No início Da próxima partida Ou seja A primeira partida Do segundo turno Dessa J-League Certo galera Já volto E é isso aí galera Sejam bem vindos Então ao nosso estádio Ao estádio Do Tio Sang-Tiang Ele recebe hoje O Jacarta É O Sercipla Jacarta Olha só O estádio Está bonito A torcida Vai apoiando A equipe Nessa Busca Em que Em uma vaga Entre os 3 melhores Da competição Que dando Uma Uma vaguinha Então Na Liga dos Campeões Da Ásia Então é muito importante Uma vitória Na partida de hoje Eu acho que o Tio Sang-Tiang Vai pra cima deles Com tudo E eu quero ver gol Eu quero ver mais gols Do Shuya Shuya já marcou um gol No vídeo de hoje Contra O Huangin Na última rodada Do primeiro turno Da J-League Mas eu quero ver mais gols Quero ver mais gols Porque o Shuya está em ótima fase E eu quero ver o Tio Sang-Tiang Ganhando mais ainda Olha só O Shuya recebeu na cara do gol Ele bateu pro gol Pelo amor de Deus Por que essa bola não entrou Cara Por pouco Quase Velho Olha só O Shuya recuperou muito bem Ele deu o passe Ele pode bater pro gol de esquerda Pega o goleiro Pega o goleiro O Shuya foi muito valente Tirou a pelota ali Do zagueiro Quase marcou o primeiro gol Lá vem o Jakarta Saiu na cara do gol Bateu Pega o goleiro Olha só O levantamento Sobrou Pode ser Agora o gol do Shuya Bateu Gol Foi dele de novo Foi do mito japonês Shuya Camisa número 11 Marca no toque Do nosso camisa número 4 Foi ele De novo Foi ele de novo Que nos deixou ali na cara do gol É ó Deu o passe pro Shuya Ele pediu Na cara do gol Ele mandou Sem problemas Tirando do goleiro E colocando a pelota No fundo da rede Shuya Camisa número 11 Marca o primeiro gol Na partida de hoje E é o segundo dele No vídeo Que beleza O Shuya mandando Vê então É No tio Sang Teang Estou em ótima fase Estou em ótima fase Marcando gols Em todas as partidas E jogando muito bem Olha só O Shuya já roubou a pelota Vai partir pra cima Vamos lá Shuya partiu Shuya partiu Pode ter o cruzamento Pra área Quem sabe o segundo gol Do tio Sang Pelo amor de Deus Cara Como o meu amigo Perdeu aquele gol Cê é louco Tem que entrar Pro inacreditável Futebol clube Aqui da Jota League Uma ótima jogada Do Shuya Colocou na cabeça dele Parece que colocou Com a mão O maluco errou Olha só O Shuya recebeu Mais um passe Pode sair O segundo gol dele Driblou o goleiro Bateu pro gol Gol É do tio Sang O Shuya de novo Ele está brilhando Contra o Jacar Olha só Que bola O cara me meteu Eu recebi O goleiro Saiu seco Eu falei Eu vou dar um corte Eu driblei o goleiro Ele saiu No vácuo Saiu no vento Foi seco Na pelota Não encontrou nada Só encontrou a pelota Lá no fundo Da rede E é de Shuya Novamente Pra fazer a festa Da torcida do tio Sang Aqui em casa Aqui na Coreia Tio Sang Dois Jacarta Zero É meus amigos Tá muito bacana A partida Contra o Jacarta Tio Sang Já mete Dois a zero Pra cima deles Vamos lá então Já vai acabar o primeiro tempo Vamos narrar então Na íntegra Esse finalzinho Sem cortes Pra que cortes Vamos lá O Shuya Passou Olha só Vai fazer a tabelinha Fez a tabelinha Bola não passou Caprichosamente E aí o Shuya Zapita final De papo Na primeira etapa Tio Sang Tem dois Sersipla Jacarta Zero É Sersipla Sersipla Jacarta Zero Grande vitória Do tio Sang E eu acho que Com essa vitória A gente consegue Entrar No grupo Dos três melhores Do campeonato Ah cara Eu acho que dá Eu acho que dá Tio Sang Tem que estar Na quarta colocação Atualmente Com uma vitória Boa pra cima Do Jacarta Eu acho que conseguimos Entrar Na tão sonhada Zona de qualificação Para a Liga dos Campeões Da Ásia Certo Vamos lá galera Então pro segundo tempo Porque a partida Ainda não está decidida Apesar da grande vantagem Do tio Sang Vamos trabalhar duro E manter Essa boa vantagem Na segunda etapa Vamos lá Lá vem o Jacarta Batida pro gol Pega o goleiro Grande defesa Fazendo uma ótima partida Também o nosso goleirão Olha só O Chuya Belo Passa na frente É pra fazer o terceiro Vai pra fazer o terceiro Perdeu Cara Que maluco Horroroso Pelo amor de Deus Lá vem o Jacarta Batida pro gol Passou perto Passou sonindo Lá vem o tio Sang Olha só O Chuya pediu E ele tentou arriscar Pro gol Valeu a tentativa Mas eu acho que um passe Pra mim Seria a melhor opção Valeu Valeu O Chuya recebeu De fora da área Deu o passe Colocou de novo Camisa número 19 Na cara do gol Finalmente Hein meu amigo Demorou Eu coloquei ele já Três vezes Na cara do gol Na quarta vez Ou na terceira Ele finalmente Marcou E aí decreta O show do Chuya Com uma assistência Dessa vez E também A goleada Do tio Sang Teang Que beleza Cara Que beleza Olha só o passe Do Chuya O cara teve consciência Ele deu um passo Pra trás Pra não ficar impedido Beleza cara Grande gol Então do nosso Camisa número 19 No passe Do Chuya Tio Sang Teang faz Três a zero Cara Três a zero É uma beleza É uma beleza Tio Sang Teang Começando com tudo Nesse segundo turno Da Jota League Com três a zero Pra cima do Jacarta Olha só o Jacarta Boa tabelinha Bateu pro gol É Do Jacarta É do Cecipla Jacarta Palawan Camisa número 13 É O gol foi bonito O gol foi bonito Uma boa tabela Ali na entrada Da área Que jogaço Esse hein Tio Sang Teang Três Jacarta Cicípula Jacarta Um É um grande jogo É um grande jogo Realmente E um grande gol Do camisa número 13 Do Jacarta Vamos continuar Vamos continuar No mesmo pique Porque não podemos Ficar de boa A partida ainda não acabou Quero os três pontos Nessa partida De qualquer maneira Não podemos vacilar Porque o Jacarta Está vivo Na partida Sim Olha só o Xuia Ganhou da marcação Bobeou a marcação E bobeou Olha só o Xuia Aprontando Olha só o Xuia aprontando Ele bateu pro gol A bola bateu Nas costas Do marcador Quase o Xuia Faz um grande gol Pelo esforço Pelo esforço Quase o Xuia Valeu É galera É isso aí Eu saí então Aos 70 minutos Fiquei em campo O mesmo tempo Do que no primeiro jogo Contra o Huang Mas cara Essa partida Foi de longe Muito melhor Do que a partida Contra o Huang Marquei dois gols E dei uma assistência E participei muito bem Da partida Dei vários passes Dei também É Assim Eu roubei a bola Várias vezes Dos zagueiros Eu acho que Essa partida Foi a minha melhor Até agora Aqui no Rumo Estrelato Por enquanto O Tio Sangue Vai vencendo O Jakarta Por 3x1 Vamos conferir Esse finalzinho De partida Pra ver Se sai mais um golzinho Né Vamos ver cara Tomara que o Tio Sangue Tenha que amplie Ou pelo menos Segure esse placar De 3x1 Pra cima do Jakarta Beleza Se acontecer Alguma coisa de importante Eu volto Lá vem o Tio Sangue Nesse último ataque Da partida O Juiz Apinta Final de jogo Aqui no Royal London Eu já falei Que não é Em Londres Mas beleza Tio Sangue Grande Vitória 3 Jakarta Que não fez Uma boa partida Apesar de ter Na verdade O Jakarta Encontrou O Tio Sangue Em um dia Inspirado Porque o Jakarta Jogou até que bem Controlou as ações Da partida Posse de bola Foi igual Mas o Tio Sangue Realmente Estava num dia Inspirado Principalmente O nosso artilheiro Chuya O nosso artilheiro De fogo Camisa número 11 Da equipe coreana Ficou com a nota 8 Melhor da partida Disparado Beleza Chuya Grande partida Que você fez Jogou muito bem Dois gols E uma assistência Vamos ver Vamos ver aí Em qual colocação O Tio Sangue Ficou Finalmente Cara Eu não acredito O Tio Sangue Finalmente Entrou No grupo Dos 3 melhores Do campeonato Apenas Um pontinho Atrás Da segunda colocação Que é o Moratiad E Oito pontos Atrás Do United Que já dispara Na primeira colocação Rumo ao título O United Está bem próximo Do título Mas o Tio Sangue Briga pelo Vice campeonato E briga também Por uma vaga Na AFC A Liga dos Campeões Da Ásia Cara Está muito bacana Esse rumo estrelato Queria agradecer A todo mundo Que vem acompanhando A minha série Muito obrigado De coração Para quem dá like Para quem dá favorito Para quem comenta Também nos meus vídeos Certo Muito obrigado A vocês Então com isso Eu me despeço De vocês Tio Sangue Está na terceira Colocação Da J-League Nesse começo De retorno Aqui na J-League Beleza Então Conto com o like De vocês Nesse finalzinho De vídeo Para ficar ainda Mais bonito Conto com o seu joinha Conto com o seu favorito Se inscreva no canal Se não estiver inscrito Se estiver vendo O meu canal Pela primeira vez Certo É só clicar no botão Inscreva-se Aí debaixo Do meu vídeo E não se esqueça Também de visitar A loja Cross Games Que é a loja parceira Do canal Que patrocina Todos os vídeos Aqui da Omega Games Lá na Cross Games Você encontra Jogos em mídia digital Para Playstation 3 Playstation 4 E Xbox One A um excelente preço E comprem lá Sem medo Porque é uma loja 100% confiável É uma loja Muito bacana Para se comprar Os seus games É Só peço que Se você for comprar Jogos lá na Cross Utilize o meu cupom Desconto Que é o Omega 10 Para você conseguir Desconto na sua compra E também A ajudar o Omega Aqui Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela companhia Um abraço Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau